Esse é o palatino, vai formar a porção horizontal do palatino. Aqui é a porção perpendicular do palatino, que vai ser essa parte lida aqui de dentro da corona. O processo pterigóide do palatino vai juntar com o processo pterigóide de estenoide e vai formar a crista sem nome. Esse aqui é o palatino maior rostral, que vai sair no palatino maior caudal. Esse aqui, o maior porame, é o porame seno palatino e o menorzinho lá do canto é o porame marxilar. O porame mais central, segura a mão. Primeiro, os porames são na fossa pterigopalatínica. Os porames são na fossa pterigopalatínica. O porame mais central é o palatino maior caudal. Falar. O maior é o espeno palatino e o mais dorsal é o maxilar. Não, esse é o espeno palatínico, que é o maior, e o mais dorsal é o maxilar, que está mais em cima. Outra coisa que dá para falar é que a porção horizontal do palatino forma parte caudal do palatino. Outra coisa que dá para falar é que o palatino é o palatino.